Um assaltante, na verdade, ele foi morto após tentar fugir da polícia. E quando ele estava na fuga, ainda atirou contra os policiais. Os criminosos teriam invadido uma residência e rendido várias pessoas. Isso aconteceu em Blumenau, mas a prisão foi em Ibirama. Eu estou indo agora ao vivo a Blumenau com Cláudia Plete, que tem mais informações para a gente. Cláudia, muito boa noite para você. Seja bem-vinda ao Cidade. Oi, Felipe. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Não é, olha, momentos aí de verdadeiro terror na tarde e noite dessa quinta-feira aqui em Blumenau e depois em Ibirama. O caso começou aqui em Blumenau, por volta das três horas da tarde. De acordo com informações da Polícia Militar, era por volta desse horário, quando dois homens chegaram a uma residência no bairro Itoupava Central, aqui em Blumenau, renderam a dona da casa, a filha da dona e também duas empregadas que estavam naquele local. renderam elas todas e aí, durante esse assalto, pediam pelo cofre, onde tinha dinheiro, onde estava o cofre, e por armas que teriam estado escondidas dentro dessa residência. Portanto, eles acabaram conseguindo levar as armas de dentro dessa casa ao todo. De acordo com a Polícia Militar, eram oito armas de diversos calibres. Também levaram joias e valores em dinheiro, em espécie, inclusive, de dentro dessa residência no bairro Itoupava Central. Fugiram dessa casa aí com o veículo de uma das empregadas e aí foram em direção ao município de Ibirama, pela BR-470. Isso porque, logo que esse assalto aconteceu no bairro Itoupava Central, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, que informaram por onde, mais ou menos, esses homens teriam fugido com o carro da empregada. A Polícia Militar prontamente começou, então, a fazer toda a sua investigação e começou a ir atrás desses assaltantes. E aí, na BR-470, nas proximidades do trevo do município de Ibirama, eles colocaram um caminhão justamente para fechar a pista da BR-470 e abordar esse veículo que estava se encaminhando para lá, para o município de Ibirama. Os assaltantes chegaram nas proximidades e viram aí que estava fechada a pista. Os policiais, então, avistaram o veículo que já era da empregada, eles já sabiam a informação de qual veículo que era, avistaram esse veículo e começaram aí uma perseguição. Durante isso, durante esse momento, um dos assaltantes apontou uma arma para os policiais que dispararam cerca de seis vezes contra esse veículo e contra esse assaltante que acabou morrendo ali naquele mesmo local. Os policiais informaram ainda que mesmo aí com esses tiros disparados, o outro assaltante conseguiu fugir ali daquele local. Um deles, então, acabou morrendo ali na BR-470, no trevo do município de Ibirama, mas o outro acabou conseguindo fugir e, de acordo com a Polícia Civil, ele não foi encontrado ainda. A arma que o assaltante morto teria apontado para os policiais era justamente furtada lá do município de Joaçaba, no meio oeste catarinense. Ela estava carregada com seis munições intactas e mais dez também embaladas. Esse homem que foi morto, ele era foragido, viu? Ele tinha mandado de prisão ativo por latrocínio, roubo e porte ilegal de arma de fogo e ainda, conforme a Polícia Militar, ele tinha passagens pelo crime de homicídio doloso e tortura. Agora, a Polícia Civil fica a cargo de investigar toda essa história, como esses assaltantes realmente chegaram a essa casa, como sabiam que tinha armas lá e ainda também a procedência dessas armas e, é claro, a identificação e também a prisão do assaltante que conseguiu fugir deve ser feita aí nos próximos dias pela Polícia Civil a partir da investigação que acontece nesse momento. Volto com você. Tá certo, Cláudia. Obrigado pelas informações. É isso aí, questão de tempo até encontrar esse outro suspeito aí, um rápido trabalho da Polícia Militar também para conseguir encontrar esse veículo e esses dois homens que estavam aí fugindo, um deles apontou para a polícia, é claro, a polícia revidou a injusta agressão ali e esse homem acabou morrendo lá na região de Ibirama. Cláudia, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Cláudia volta também com mais detalhes.